vivo aqui no Facebook, né, então primeiro quero dizer da minha alegria, viu Lindbergh, de estar aqui no canal de novo falando com as pessoas e revendo o Lindbergh, que eu tô muito feliz eu tô sentindo assim o Lindbergh mais mais remoçado mais feliz, mais alegre, isso é tão bom né, então olha gente você tá ótimo, Lindbergh aliás, você sempre esteve muito bem mas agora você tá assim, ó muito bem, e o Lindbergh vai apresentar o nosso convidado, viu gente ficamos rindo aqui, ele vai apresentar o nosso convidado, nosso convidado que tá aqui, Eduardo Costa Pinto vai apresentar e quero desde já agradecer e dizer que pra gente é uma alegria tê-lo aqui no nosso programa da volta, viu gente, tá então vamos lá Lindbergh Bora lá Vanessa, pessoal, olha, a gente saiu no final do ano, era pra ter voltado logo em fevereiro, mas tanta coisa pra fazer né Vanessa, que a gente só tá voltando agora, no recolhimento a gente diz, olha, agora a gente tem que voltar agora não tem mais motivos pra gente não voltar e o nosso convidado de hoje é Eduardo Costa Pinto você tá nos escutando hoje a gente começou o programa às 15 horas a gente tá vendo direito o horário em que a gente vai fazer o nosso programa a gente sempre vai fazer esse programa Eduardo, ao meio dia mas agora já estamos pensando fazer, hoje estamos começando às 15 horas mas vamos conversar sobre qual vai ser o horário fixo daqui pra frente, né Vanessa? Exato Eduardo Costa Pinto é professor da UFRJ ele ele aciona economia política qualquer coisa me corrija Eduardo e a nossa ideia aqui hoje é conversar sobre essa crise né que a gente tá vivendo as implicações na saúde das pessoas mas também na economia agora o presidente Jair Bolsonaro acaba de tuitar rebogando o artigo 18 dessa medida provisória escandalosa porque ele jogava conta de tudo nas costas dos trabalhadores quatro meses suspensão de trabalho por quatro meses e o trabalhador não ganhava nada eu queria Eduardo que a gente explorasse aqui nessa nossa aqui um pouco esse cenário da crise também econômica eu sinceramente aqui no Rio de Janeiro Eduardo também aqui do Rio olha eu conheço a fome aqui vai estar batendo na porta das pessoas em questão de vias né trabalhador que às vezes é um trabalhador é sai de casa pra ser ambulante seguir 60 70 80 reais por dia esse cara vai ter uma situação de extrema dificuldade então o cenário aqui é um cenário muito crítico prevejo o aumento da fome da violência também porque uma coisa vem atrás da outra né e eu queria conversar Eduardo falando dessa medida provisória de hoje né porque o governo tava falando de uma proposta que já era radical redução de 50% de idade é que falar nos termos dessa medida provisória é algo escandaloso eu queria começar falando sobre isso Eduardo em primeiro lugar agradecer o convite ainda mais no programa de retorno tá obrigado mesmo pelo convite vou tentar apresentar algumas ideias minhas aqui sobre essa discussão até antes de tocar na medida provisória especificamente eu queria ressaltar que nós professores do estúdio de economia 77 professores do instituto assinaram uma carta aberta e além de tudo com propostas econômicas mostrando que o governo não entendeu o tamanho da crise ou se faz de desentendido acho que é esse que é o ponto importante a gente compreender e que as medidas requerem um esforço de gasto de gasto público enorme a Alemanha já colocou vai colocar 30% de dinheiro novo para a questão para segurar a saúde econômica os Estados Unidos 12% a Itália acima disso e a gente está com a proposta atual 2,9% isso não vai fazer nem cóssego agora voltando especificamente do PIB proporção do PIB os pacotes os pacotes de intervenção governamental quanto o governo vai gastar em proporção do PIB na questão da saúde para salvar a economia a Inglaterra anunciou também um pacote que vai gerar em torno de 15% 20% inclusive garantindo salário em 80% dos trabalhadores que ficaram em casa e aí é o gancho para voltar para a medida provisória que é assim beira a insanidade assim eu não costumo adjetivar desse jeito as coisas que estão acontecendo mas não tem como não adjetivar de uma forma muito firme a medida provisória permitia que você pagasse zero ao trabalhador mantendo o contrato de trabalho em troca a empresa pagar um curso online assim isso é colocar as pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade não se preocupar com as pessoas a custo de um ajuste fiscal a manutenção da ideia os economistas atuais estão mais preocupados desse governo e aí eu vou alertar que essa insanidade não é apenas dos da equipe da política econômica eu desconfio que em parte essa medida foi sim instrumentalizada ou apoiada por parte expressiva do nosso empresariado brasileiro basta ver como a Fiesp e como a relação é muito próxima e nesse momento a Fiesp tem influenciado as exceções de política econômica ou seja olhou-se novamente o que? Custo caixa no curto prazo isso tem sido uma estratégia de setores dominantes nesses últimos quatro anos é impressionante eu não vou ficar com nenhum custo de nenhuma crise eu repasso completamente para os trabalhadores Olha viu Lindbergh e Eduardo primeiro é o seguinte essa medida provisória como você diz o Lindbergh citou nisso ela é tão draconiana que não durou durou algumas horas o próprio eu assisti hoje a live aquela que o Bolsonaro faz todo dia de manhã lá no Palácio do Planalto não é coitado eu assim sabe ele não soube responder perguntaram para ele sobre a medida provisória ele não soube responder é uma coisa assim incrível eu acho que nem ele leu o que ele assinou ele não soube responder ele se enrolou todo aí foi falar de outra medida e também se enrolou mais ainda não é mas a carga foi tão dura contra ele porque a medida provisória é absurda que ele revogou como disse o Lindbergh o artigo 18 só que o Lindbergh o problema não é só o artigo 18 o artigo 18 era escancarado porque era aquilo você fica em casa sem ganhar nada você só vai ter a garantia e quem disse que vai ter a garantia depois? quem disse que depois da crise as empresas não poderiam demitir sei lá enfim garantia nenhuma mas existem outros itens por exemplo poder diminuir ele transforma tudo em acordo individual diminuição de salário com diminuição de jornada isso não é legal agora o grave o mais grave é a forma como ele trata o povo porque na medida provisória ele diz que os empresários não tem que recolher o FGTS quer dizer para os empresários tudo eu não sou contra ajudar os empresários tem que vir mas tem que vir principalmente para o povo que precisa e é isso que você diz nos Estados Unidos um trilhão um trilhão dos quais 500 bilhões de dólares serão usados para dar essa ajuda para quem precisa seriam duas parcelas que estão cogitando não é Eduardo de duas não é Lindbergh duas parcelas de mil dólares cada uma e aqui ele não diz nada ele não faz nada então eu queria eu sei que o Eduardo é economista mas ele está tão ruim a presença do Bolsonaro nessa crise mas tão ruim que é panelaço todo dia eu queria que duas coisas vamos analisar a economia como é que ele vai conseguir com essas medidas ultrapassar esse período difícil ou sequer se ele vai conseguir ultrapassar porque parece que ele está criando uma unanimidade no Brasil contra ele o que você acha Lindbergh? Não Vanessa eu acho que a crise é muito grave eu queria que nós vamos ter a paralisia da economia global é uma crise diferente da crise de 2008 que era uma crise que houve envolvendo a questão começou com a questão do crédito nos Estados Unidos e é uma crise que isso é paralisia da economia é por isso que essas medidas estão sendo tomadas para o país o Eduardo Costa Pinto falou ali nos Estados Unidos o pacote é de um trilhão mas eles estão discutindo existe até a hipótese de chegar a quatro trilhões é um cheque de mil dólares então veja Eduardo eu queria aproveitar o gancho da bandeira e se perguntar quais as saídas aqui em relação aos trabalhadores informais parece um consenso do nosso lado que é necessário uma renda mínima para a proposta do PT fala num salário mínimo que chegaria a 100 milhões de brasileiros mas creio que isso não é suficiente nós temos que entrar também nos trabalhadores formais de pequenas e médias empresas eu acho que a saída feita no Reino Unido que o governo disse que ainda eu vou entrar com 80% do salário dos trabalhadores porque aqui não tem jeito tem um restaurante aqui ele morreu como é que ele vai ficar então eu queria que você falasse um pouco também das saídas da crise eu acho em relação às empresas em relação às pessoas em relação a estados e municípios também porque se se for repassar o FPM e o FPM com valores agora em cima dessa crise vai ter uma quebradeira também nos municípios eu queria que o Ador falasse um pouco das saídas eu vou eu vou comentar um pouco das saídas e até atualizando os dados que eu passei aqui no início o pacote na Alemanha com as medidas de hoje chegou a 30% do PIB alemão caramba 13% no Reino Unido 17% na Espanha aonde que é 13%? na França na França que cortou no Reino Unido 17% na Inglaterra 17% na Espanha 17% nos Estados Unidos 11% e no Brasil até agora 2,9% sendo que boa parte dessas medidas não significa dinheiro novo quanto do Brasil quanto do Brasil é igual? 2,9% 3% 3% sendo que no caso brasileiro uma boa parte desse valor não é dinheiro novo eu deixo de pagar um imposto agora para pagar na frente eu deixo de pagar uma conta hoje para pagar na frente não é dinheiro novo e aí aqui eu queria ressaltar a especificidade da crise antes de chegar nas propostas a gente tem uma crise que é inclusive muito diferente da 2008 por quê? porque é ao mesmo tempo um choque de oferta e um choque na demanda porque a quarentena porque você reduz fortemente a mobilidade das pessoas é evidente para evitar o número de mortes isso gera uma paralisia do processo produtivo então tem um choque na oferta por outro lado por outro lado como a economia para a população vai o que? vai sendo o empregador vai demitindo e aí a renda cai gigantescamente quais são os instrumentos fundamentais que os países estão adotando para essa crise? primeiro minimizar o máximo possível a redução da oferta e mais e o cuidado manter setores importantes produzindo porque senão você tem a católica você tem que fechar sim serviços essas questões todas mas você tem que manter por exemplo a produção de equipamentos médicos você tem que manter a produção de alimentos então você tem que coordenar isso o governo me parece muito lento nesse processo muito lento mesmo e o segundo é garantir renda e aqui eu queria aí o Lindbergh trouxe alguns pontos que são fundamentais em termos de proposta evidentemente que você tem que garantir a renda tanto dos informais quanto dos formais oito treinta por cento da garantia da renda nos permite por exemplo hoje uma queda do PIB não tão abrupta porque a gente está falando o seguinte a gente está falando de um cenário que já está contratada a recessão assim num cenário muito otimista muito otimista a gente tem queda do PIB de um e meio dois a gente pode chegar a queda do PIB de oito a gente está falando de depressão econômica a gente vai colocar um contingente de pessoas a taxa de desemprego pode dobrar em pouquíssimo tempo e com a população que não tem já era e aqui novamente ressaltar que uma população brasileira em que 50% já ganhava em 2009 metade 840 reais e que 13 milhões dessa população brasileira ganha até 250 reais a gente está falando de um estado de um caos social impressionante você precisa sim uma medida provisória para dizer o seguinte paralisa todo o pagamento de dívida pública dos estados e dos municípios durante seis meses mas reestruturar quais são os limites fiscais da questão da lei de responsabilidade por quê porque aqui aqui voltas se eu tenho uma crise na oferta e a crise na demanda a economia desacelera se desacelera minha arrecadação cai então necessariamente né eu preciso de ter uma folga fiscal legal para poder salvar vidas para poder estimular a economia para salvar a vida não só da doença mas para salvar a vida da questão da fome mas Eduardo sim Eduardo desculpa te interromper mas aquela aquela o decreto aquela medida medida não foi lei aprovada pelo congresso já que estabelece estado de emergência isso não dá a folga necessária mas aí eu aproveito e diante disso pergunto e a PEC e a emenda constitucional do teto emenda 95 como é que fica vamos lá como é que funciona o estado de emergência permite que você peça sempre créditos suplementares aí você pode gastar quando você quiser mas créditos suplementares você tem que enviar para o congresso mas ao mesmo tempo o governo faz questão de dizer que você vai manter a PEC do teto dos gastos e a questão da regra de ouro para que isso? para sinalizar para os mercados que não vai mudar o ajuste fiscal se você olhar quando eles fizeram isso a preocupação deles maior não era para aumentar os gastos a preocupação era o seguinte a arrecadação despencou como despencou necessariamente eu não vou conseguir cumprir a meta dado o orçamento atual e eu corro o risco de um impeachment então quando você fez esse movimento era para dizer o seguinte olha não é que eu posso gastar com políticas não eu não vou cumprir a meta de superávit porque é impossível cumprir por causa da queda da arrecadação porque o PIB vai cair necessariamente mas ao mesmo tempo se você olhar o secretário de política econômica e todos os integrantes da equipe econômica o tempo inteiro estão falando temos que ter cuidado com a questão fiscal não podemos gastar ao ponto que eu não tenho dúvida nenhuma na hora que ele disse o seguinte essa medida provisória repassando os custos para o trabalhador isso é uma deliberação da equipe econômica isso é uma deliberação dos nossos empresários a questão é o ajuste de novo como foi em 2015 e 2016 e para isso o golpe foi dado ele permanece a questão é todo mundo individualmente esses atores empresariais tentando tirar olhando o fluxo de caixa e tentando minimizar o seu risco não por acaso um dos fundadores da XP deu uma entrevista dizendo que temos que implementar o plano Marshall para quem não sabe o plano Marshall que é o plano de reestrutura que tem a ver com o estado do bem-estar social e intervencionismo mas desconfio que no caso dele ele está menos preocupado com o efeito do trabalho e ele está preocupado em salvar a empresa dele que tem risco tem chance de estar muito alavancado com essa crise financeira acho que esse é um ponto importante sim os empregos tem que ser salvos as empresas também mas nesse momento não acho que tem esse espírito configurado coordenado a lógica é eu empurro o custo para quem puder e essa é uma trajetória que acontece desde 2016 por isso passou PEC do Teto dos Gastos por isso que passou reforma trabalhista por isso que passou reforma na Avenida Ciária só que o mais insano é que no meio de uma pandemia humanitária de uma pandemia que milhares estão morrendo a nossa elite não dá nem para chamar de elite os nossos setores dominantes tentam novamente empurrar dada a pandemia as reformas para ajudar ajustar em cima dos trabalhadores nem os mais insanos nem a extrema direita no mundo do Trump aos europeus tem coragem de fazer uma insanidade dessa nesse momento é impressionante a insanidade e a não preocupação com o outro nem com os valores da vida Eduardo vamos voltar a falar aqui do papel do Estado e do gasto público num momento como esse porque veja bem mesmo a proposta anterior do governo que eu acho que eles vão voltar para ela que era a redução de 50% dos salários o impacto disso não eles vão voltar isso que você está dizendo mesmo estão acenando que vão voltar para isso o impacto disso numa economia numa situação como essa é gigantesco nós estamos tirando dinheiro de circulação então nós vamos ter um impacto então eu queria que você discute eu soube que ontem houve reunião da equipe econômica inclusive envolvendo o doutor Bolsonaro com vários setores empresariais eu tive alguns relatos inclusive e alguns que quando se discutia essa proposta de redução de 50% do salário alguns setores diziam o seguinte nós não vamos aguentar não vamos ter dinheiro para pagar e tinha mais outra suspensão do contrato de trabalho surgiu também por uma preocupação de empresários que diziam o seguinte nós não podemos demitir nós não vamos ter dinheiro para pagar os custos da demissão então é uma crise muito séria e aí tinha surgido lá a proposta de suspensão do contrato de trabalho do contrato do seguro desemprego alguém do ministério da fazenda falou que os trabalhadores poderiam receber os seguros de emprego ou seja uma manobra atabalhoada deles todos mas o fato é um fato muito concreto o Eduardo principalmente pequenas e médias empresas no caso concreto vão morrer eu não tenho dúvida nenhuma essa discussão aí que você fez assim eu não estava sabendo mas eu desconfiava pelo padrão como o governo tem se comportado nos últimos períodos que é tanto o Bolsonaro como o governo temer a ideia que o problema do capitalismo brasileiro é que os custos são altos e as empresas tem lucros baixos é uma uma inverdade completa nos últimos nos últimos não no caso da pequena e média empresa essa sim tem problemas não triviais mas o grande empresário brasileiro o ano passado as taxas de lucro foram gigantescas não só do setor bancário mas também do setor do varejo e do setor produtivo em geral enorme enorme agora qual é a questão toda mesmo que se volte a discussão do que era reduzir a jornada de 50% e o salário de 50% isso significa um estímulo a redução da renda das pessoas você tem 30, 40% que são empregados formais significa reduzir do PIB brasileiro uma proporção de mais de 20% da renda no momento que as pessoas já não estão consumindo quando eu estou falando daquela medida provisória inicial aquilo era uma completa insanidade porque aí você ia jogar numa depressão que eu não tenho a mínima ideia 29% ficaria pequeno e mesmo assim reduzindo os 50% desconfio que nossa crise vai ser muito maior do que as crises que a gente já viveu no período recente por quê? porque é um cenário de enorme incerteza de choque de oferta na hora que você vai reduzir a renda em metade e ao mesmo tempo que eles estimularam de 200 reais que dá uns 15 bilhões de dinheiro novo é muito pouco você teria que ter nesse momento a suspensão de o governo teria por exemplo negociar pagamento de energia elétrica para os mais pobres e para o setor empresarial geral água suspensão ele teria que ordenar isso a partir dos estados e municípios ao mesmo tempo você teria que qualquer tipo em parte ele já fez dos impostos mas incentivos a juros muito barato o BNDES para dinheiro novo é só 5 bilhões fizeram um alarde de 55 bilhões mas o que é dinheiro novo para pequena e média de empresa é apenas 5 bilhões isso não faz cóssega você vai ter uma quebradeira generalizada a pequena e média empresa vai quebrar de uma forma enorme se o governo fizer esse tipo de intervenção para salvar empregos e empresas de pequeno e médio porte arrisco a dizer que nós vamos trilhar um desemprego acima de 25 milhões de pessoas e isso se torna insustentável socialmente e a fome gigantescamente as pessoas vão tentar resolver isso de qualquer forma o meu Linde e Eduardo eu quero concordar com o Eduardo acho que pouco se fala nisso a previsão oficial que fizeram inclusive que o governo fez em relação ao PIB desse ano foi que haverá um crescimento de 0,02% não é isso? é claro que não vai ser isso eu quero concordar com o Eduardo quando eu digo que nós estamos diante de uma possível depressão eu acho que depois de 29 da depressão econômica de 29 essa que se avizinha mais ou menos alguma coisa parecida aí eu pergunto a você Eduardo porque as saídas elas terão que ocorrer não adianta esse panelaço que a gente está vendo crescer ele pode chegar a um ponto de descontrole total é um ponto de descontrole total eu não estou saindo de casa mas ontem uma amiga me ligou para dizer o seguinte olha fui à feira ainda funcionou uma feira livre dizendo o seguinte eu fiquei apavorada com a quantidade de pedintes que tinha no entorno da feira parece porque as ruas estão vazias então a feira estava funcionando as pessoas que precisam foram à feira ou seja a gente pode viver um caos social uma rebelião profunda então eu te pergunto por isso que as medidas têm que vir desde já além desse incentivo que você fala de liberar a conta da luz liberar a conta da água que vários países já estão fazendo isso garantir uma renda mínima para as pessoas que precisam uma renda mínima além disso você acha que como que o governo poderia fazer o que ele tem que medidas seriam necessárias do ponto de vista econômico 1. revogar a emenda 95 2. gastar que dinheiro pegar dinheiro do Banco do Brasil da Caixa Econômica pedir dinheiro emprestado mais de organismos internacionais como é que você vê Lindbergh Eduardo a saída para isso vamos explicar isso na verdade todo mundo está fazendo emitir dívida emitir dívida emitir dívidado emitir títulos e para isso ter recursos para gastar existe um mito essa é uma outra coisa que é importante a gente desconstruir assim a gente pessoa física a família ela não tem capacidade de imprimir dinheiro senão a gente vai preso porque falsificar dinheiro mas o Estado ele tem capacidade de emitir dinheiro é evidente que se você emite muito em determinados contextos pode gerar inflação mas ele tem a capacidade de emitir dinheiro porque o mundo inteiro vai fazer isso por exemplo esses 30 bi da Alemanha vai ser fazendo isso nos Estados Unidos vai ser fazendo isso na França vai ser fazendo isso o mundo inteiro vai fazer isso assim aumentar o endividamento e gastar os Estados eles só são restritos quando ele tem uma grande dívida em moeda estrangeira que nesse momento ainda bem não é o nosso caso então assim aí vamos perguntar engraçado né engraçado só interrompendo engraçado eles disseram que Lula e Dilma tinham falido o Brasil né não é é impressionante se não for que esses 370 bilhões de dólares que não devem ser gastos isso de jeito nenhum né não é isso Eduardo Lidberg tá rolando duas coisas inclusive na parte da esquerda que a gente tem que combater porque é assustador primeiro gastar as reservas com isso não precisa e a gente corre um risco cambial gigantesco tá todo mundo fugindo já se a gente não tivesse a gente já tinha uma crise cambial gigante outro ponto ah vamos deixar de pagar a dívida para sobrar dinheiro não é essa a questão a questão é vamos aumentar o endividamento você tem que deixar dinheiro circulando eu não posso tirar dinheiro de circulação é o contrário assim é aumentar gasto público e como é que a gente faz isso as pessoas tem dificuldade de entender porque elas se olham como uma família eu não posso gerar dinheiro sem você nem ninguém mas o estado pode essa que é a questão não existe existe um limite político existe um limite legal e pode ter impactos econômicos negativos em um cenário outro que não é esse de crise é o contrário o Banco Central deu uma desculpa também saiu hoje no jornal de grande imprensa que a nota do Banco Central foi eu não reduzi tanto os juros porque a curva de juros futuro está aumentando isso é de uma insanidade o que é que isso para os nossos ouvintes aqui ele está dizendo o seguinte olha lá no futuro o governo vai ter que pagar mais ou lá no futuro você pode ter aumento da inflação meu Deus a gente está com risco de deflação é ao contrário por que deflação porque a queda do PIB vai ter tão gigantesco mas aí alguém poderia dizer assim mas Eduardo o preço do supermercado está aumentando tá mas o supermercado para quem pode comprar mas vai ter um contingente enorme de outros serviços que a demanda vai despencar a inflação alta causa problema mas deflação mata é quando a crise é profunda então assim tem sim e tem como e aí vou falar algumas medidas assim é preciso a proposta que está estabelecida de um salário mínimo para quase 100 milhões de famílias é fundamental para segurar você tem garantido os empregados em torno de 70% 80% do salário sim com transferência direta para as empresas desses valores você salva as empresas e salva os trabalhadores você aceita um tipo de medida provisória é o seguinte se você mantiver os seus trabalhadores nós vamos transferir parte desse recurso para as empresas direto mas você tem que manter esse contingente e faz isso tudo com 4 meses e avalia depois a dívida vai aumentar vai pelo amor de Deus mas nesse momento me impressiona o fiscalismo me impressiona olha a curva de juros futuro no meio de uma crise econômica social e humanitária isso é de uma irresponsabilidade que nenhum liberal no mundo lá fora está fazendo essa análise enquanto os nossos estão mantendo esse processo é impressionante a dívida vai aumentar de todo jeito na verdade a gente tem visto só tem um jeito da dívida diminuir crescimento econômico pouca gente lembra mas quando o Lula entrou a dívida líquida em relação ao PIB era de 60% do PIB chegou a cair a 34% a dívida subiu depois da recessão econômica e da estagnação então num cenário como esse Vanessa pior ainda para a dívida é a gente não gastar porque é uma depressão tão profunda entendeu agora todos os países estão dando olha o que o Eduardo está falando aí a Alemanha quantos porcento do PIB 30% do PIB 30% caramba então é isso todo mundo vai aumentar a dívida não e a média vai de 11 vai de 11 é 30 Lindeberg conta 12 do Brasil e essas informações são de um documento que a AGV lançou recentemente hoje me passa depois Eduardo eu quero dar uma olhada porque na verdade Manuel Pires é autor desse documento e ele trabalhou com Nelson Barbosa isso então veja bem eu estava falando eu participei de um na segunda feira nem sei mais se é passada estou confuso com o tempo de um seminário lá na Fundação Pensão Abramo onde estavam discutindo na verdade quatro eixos de atuação primeiro cuidar das pessoas da vida isso aqui inclusive eu quero chamar atenção Vanessa Vanessa conhece o Felipe Salto é um economista presidente do Instituto Fiscal Independente do Senado e a cabeça dele é fiscalista de controle mas o Felipe Salto ontem fez um tweet que ele dizia o seguinte chega cadê o governo que até agora não mandou um crédito extraordinário robusto para investimento em saúde quantos leitos serão necessários quantas UTIs então nesse aspecto aqui aqui eu acho a esquerda começou com a proposta nós de falando de 22 bilhões na verdade é o que a saúde perdeu com os três anos do teto dos gastos na verdade eu acho que a gente não tem que se fixar nisso tem que ser 22 bilhões e mais o quanto for necessário necessário você veja a Lindbergh é necessário numa situação em que a gente pode estar caminhando com a depressão econômica o gasto público e saúde vai ter um efeito fundamental que é salvar vidas e pode ter um efeito na economia também muito importante agora me parece que nesse aspecto falta coordenação falta um plano o parto do governo federal então primeiro cuidar das vidas segundo ponto o eixo é os mais vulneráveis os trabalhadores informais que aí esse plano do PT eu acho que é um plano um salário mínimo para 100 milhões de pessoas terceiro aqui são os trabalhadores formais pequenas e médias empresas também o setor produtivo de certa forma que no caso do Reino Unido que eu acho que mostra pra gente um pouco o caminho que a gente tem que fazer aqui que é o governo dizendo que vai pagar 80% do salário de tudo que é trabalhador e esse quarto ponto é muito importante também aqui que são estados e municípios eu já fui presidente isso aqui as coisas estouram muito nos municípios eu me lembro que naquela crise de 2008 2009 o Lula era o presidente se estabeleceu o seguinte que nenhum município ia receber menos do que o valor do FPM do ano anterior quando o FPM estava alto então isso é algo muito importante que tem que ser discutido eu não estou vendo ninguém discutir porque isso vai ter impacto já diretamente em prefeituras e em caixa dos governos do estado eu queria que você falasse um pouco também mais sobre essas saídas esse é um ponto central e se você olhar ontem ontem o secretário de política e econômica dizendo que não seria concedido 12 bilhões aos estados e municípios é uma insanidade porque o gasto está na ponta então a quantidade de hospitais que você tem nesses pequenos e médios municípios e quantidade de leitos insuficientes a quantidade de leitos com respiradores se você tem uma transmissão em algumas dessas cidades de médio e de grande porte do interior vai ser um caos uma calamidade pública impressionante assim você tem que reconfigurar rapidamente o pacto federativo no sentido fiscal o regime fiscal estadual federal hoje tem que ser reestruturado rapidamente abrindo a primeira abrindo a possibilidade de gastos e aumentando a transferência então o governo emite aumenta a dívida parte desse recurso que transfere para estados e municípios focando para a questão de compras de equipamentos assim o que me impressiona assim eu realmente tenho ficado assim eu não gosto tanto de adjetivos como estou fazendo hoje mas assim tem sido muito assustador o grau de irresponsabilidade ou de não preocupação com o outro no meio de uma crise desse tipo assim é muito assustador porque isso significa a morte de pessoas literalmente diretamente ou seja o fiscalismo o fiscalismo mostrando o grau de insanidade de insanidade que os nossos setores dominantes e que parte começou até a girar a que parte dos nossos economistas liberais eles não tem ideia do efeito que isso vai ter na população lá embaixo ou seja é um grau assim chega a virar o raio da loucura Eduardo deixa eu dizer o seguinte do Bolsonaro eu não esperava outra coisa porque o Bolsonaro ele é um ele é um imbecil o Bolsonaro não sabe de nada ele é tipo a Cuniboba Alegre que ele se elegeu presidente da república eu acho que até hoje não caiu a ficha basta prestar atenção das perguntas que fazem a ele nossa resposta que ele dá ele não entende nada a gente lembra a campanha dele que ele dizia ah meu posto Ipiranga pergunta no posto Ipiranga então eu fico pasma é com o posto Ipiranga o posto Ipiranga e a elite que gira em torno do posto Ipiranga a elite brasileira que é isso que o Lindbergh disse essa medida provisória 927 saiu sim de uma reunião do Bolsonaro com um grande empresariado ou seja isso é um absurdo porque antes de reunir os empresários ele devia reunir os trabalhadores o povo e ele fez ou seja os empresários é que eles estão eles estão assim eles são tão cegos tão ávidos pelo lucro que eles não estão vendo que eles estão se autodestruindo e não é isso destrói o povo olha aí destrói o povo porque isso é um absurdo e aí antes de continuar isso eu só quero falar uma coisa que está aqui na ponta da língua a gente está ouvindo falar pouco de alguns países você vê a gente ouve falar de muitos de alguns e de outros nada por quê? porque eles contiveram a crise sanitária lá atrás a minha filha médica ela me dizia isso há mais de mês ela dizia mãe sabe o nosso grande problema nós não temos diagnóstico nós não temos teste no Brasil e o governo brasileiro tem muita gente alojando esse tal de Mandetta ele na minha opinião ele é um assassino igualzinho o governo Bolsonaro ele optou pelo caminho errado deixa vir e vamos ver o que acontece está errado devia ter preparado isso lá do início testar as pessoas e isolar essas pessoas que evitavam essa curva que a gente está entrando e pode chegar a algo assim é terrível não é? então eu acho que na economia Eduardo pelo que eu estou entendendo você está falando eles estão agindo da mesma forma eles estão agindo de forma muito atrasada muito atrasada como fizeram na área da saúde na área sanitária errado e atrasado tanto que agora antes não tinha teste lembra no começo? não, não tinha teste ninguém era testado gente e agora diz que vão comprar não tem não, vão comprando não tem teste sim, não tem mas sim não pode fazer o teste os médicos não conseguem fazer o teste não, mas espera aí o que eu estou dizendo é que eles estão anunciando agora que vão comprar 10 milhões de testes agora por que agora? o teste estava lá na China o teste estava lá existia era só fabricar a própria Fiocruz se tivesse começado o esforço há três meses já ia ter um estoque enorme de testes para poder utilizar nas pessoas então a desgraça que eles fizeram na saúde eu acho que o que o Eduardo nos diz aqui é que eles estão fazendo igual e pior ainda na economia não é isso? e Vanessa acho que é um ponto que você ressaltou que eu acho importante para mim é uma frase que eu tenho falado há muito tempo o Bolsonaro não é a causa da nossa doença o Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente que corpo doente é esse? é o corpo a nação brasileira e por que isso? porque os nossos setores dominantes eles abandonaram o país o que eles estão fazendo hoje é a estratégia do Butim ou seja eu tento me livrar individualmente e ver o que é que dá uma parte dessa elite já não mora nesse país uma parte dessa elite não está preocupada com o povo não incorpora não tem identidade e proximidade com essa população ao ponto de que e uma trajetória que a gente está vivendo que é o que? como as nossas instituições foram sendo desestruturadas ao longo desses últimos três, quatro anos dados os efeitos da Lava Jato dada a questão estatal dada a máxima que tudo que o Estado é corrupto isso foi gerando uma quebra as instituições foram perdendo credibilidade e capacidade de coordenar minimamente qualquer trajetória futura então você tem uma elite que não pensa o país não pensa o povo e a nação só pensa tirar seu dinheiro primeiro isso vale do setor financeiro mas isso vale em parte dos setores produtivos do setor do varejo isso vale para o setor industrial do que ainda que restou essa medida é exatamente isso cortar tudo o trabalhador e ajustar tudo em cima então assim a gente tem a gente eu acho que aí a esquerda tem que pensar o seguinte não é uma questão conjuntural estrito-sensos nós temos que reconfigurar uma nova estratégia de país e ter muito claro que o lado de lá não quer negociar eu estou falando o lado de lá eu estou falando a direita não mas são esses liberais neoliberais progressistas que querem continuar o ajuste no meio disso tudo agora Eduardo do ponto de vista global com essa crise toda será o fim do neoliberalismo será o fim desse recentuário da austeridade fiscal essa é uma pergunta difícil mas não é difícil por quê? porque eu me lembro muito bem e em parte eu fiz essa aposta lá em 2009 um artigo que eu escrevi em 2011 que até hoje eu falo assim esse artigo eu errei porque eu achei que tinha naquele momento condições históricas de o neoliberalismo perder capacidade por quê? porque naquele momento o governo norte-americano entrou estatizou mas rapidamente os setores dominantes reconfiguraram o seu poder e você voltou com todo o movimento de estabilidade aí a pergunta sua de bom Eduardo mas 2008 hoje é diferente de 2008 porque hoje é uma pandemia são vidas tem uma mudança muito grande nesse aspecto não dá ainda para dizer que tem uma mudança no sentido da queda do modelo neoliberal e por quê? porque para ter uma mudança desse tipo você tem que ter elementos políticos de força eu não acho que apenas a dimensão econômica uma crise você recupera as empresas e os trabalhadores você volta o padrão médio anterior isso gera condições políticas para uma transformação estrutural desse tipo então assim não vai ser porque os neoliberais agora ficaram mais caridosos uma parte sim mas a grande parte não acumulação lucro então assim isso ia requerer uma força estatal de regulação e tributação sobre os mais ricos sobre a propriedade sobre a questão financeira a reconfiguração do estado do bem-estar social do jeito que vai se isso não se reconfigura isso está gerando um caos social e não por acaso a extrema direita cresce no mundo o problema não é ser direita conservador ou liberal ou esquerda mas extrema direita é anti-iluminismo é anti-revolução francesa isso é um retorno ao passado que nunca existiu isso é anti-ciência isso não é posição política isso é anti-ciência eu acho que nesse momento além das questões conjunturais a gente tem que repensar um projeto de nação de país que incorpore finalmente numa dimensão em larga escala eu posso dizer o seguinte o governo do PT e do Lula começou a fazer mas faltou o segundo estágio qual foi o segundo estágio bens públicos só que isso não é fácil fazer isso requer inclusive tributar ricos tributar e nessa e nessa situação você tem muita dificuldade política para fazê-lo só em situações de extrema guerra ou seja o estado do bem-estar social só existiu porque existiu Hitler porque existiu a guerra talvez talvez nesse momento que quase próximo a guerra abra as situações políticas para pensar esse movimento mas a gente tem que caminhar politicamente nessa direção acho que isso é mais importante do que esperar a queda a gente tem que caminhar politicamente nessa direção eu quero te fazer uma pergunta eu acho que um pouco mais fácil do que a do Lindbergh viu Eduardo eu quero que você fale sobre porque é isso a gente vive também um conflito mundial uma disputa por hegemonia mundial e que aqui se evidencia com a posição muito clara do Bolsonaro a favor do Trump nessa guerra principalmente entre China e Estados Unidos então isso existe isso está presente mas o que eu lhe pergunto é o seguinte eu não chegaria nem a tanto se a gente mudaria se o neoliberalismo perdeu esforço eu pergunto sobre o avanço da direita mais reacionária mais atrasada da extrema direita no mundo se essa crise vai frear porque veja lá o Netanyahu lá na Israel baixou uma uma norma lá que fechou o parlamento fechou tudo a Hungria fez a mesma coisa só que eu fiquei sabendo hoje recebi de alguém aí a notícia de que numa primeira votação o parlamento húngaro impediu que vigorasse várias medidas que davam superpoderes ao presidente então eu lhe pergunto se se essa crise toda vai fazer barrar esse avanço da extrema direita no mundo Vanessa você foi dizer que essa é mais fácil do que mais fácil que a Lidbeck é o mesmo padrão vocês só me apertam aqui mas vamos lá é assim na verdade aqui trabalhando com hipóteses cenários mas assim e estudando isso há um bom tempo eu também não acho que necessariamente uma ligação direta com isso não eu acho que a saída dessa pandemia pode gerar um cenário de reconfiguração no sentido democrático do bem-estar mas ela pode acirrar eu acho os polos eu não acho que tenha ainda uma possibilidade de reconstrução de uma chamada socialdemocracia clássica eu acho que os polos no sentido do campo da extrema direita não 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 reflexiona tão significativamente por quê porque se você vê o Trump ele para ele recua e diz que lá atrás que o vírus não ia ter mas quando ele sentiu que o negócio vinha o que é que ele fez ele jogou uma quantidade enorme de dinheiro a população mais pobre então assim eu acho que é um pouco mais complexo esse cenário porque agora aí sim eu acho que tem um acirramento da atenção geopolítica China e Estados Unidos a China aumentou o tom a questão aqui do nosso valoroso deputado apelidado pelo Morão de Bananinha é o Morão a reação chinesa mais do que a questão específica mas a reação chinesa é um padrão diferente mas é um padrão diferente por quê porque aumentou a disputa geopolítica então nessa disputa essa disputa geopolítica vai tensionar mais ainda no cenário internacional eu não acho que necessariamente eu acho que tem uma tendência pós pandemia a acirrar as tensões geopolíticas e aí sim políticas voltadas mais para o mercado interno e a questão nacional ganhando força e por que isso? porque não é fácil resolver isso por exemplo a Europa se a Europa toda resolve colocar uma renda universal alta para todo mundo e a gente está falando da Europa como é que você faz isso? esse custo vai ser repassado para quem? você vai incorporar isso nos tributos da produção ou você vai em cima dos grandes empresários que seria o mais correto? você tem força para isso? se não tem você incorpora na produção só que os chineses são muito mais tem uma capacidade uma capacidade produtiva de ganhar mercado muito enorme aqui tem aqui acho que os analistas tem olhaço pouco que é o que? no capitalismo atual tem uma mudança profunda que grande parte dos empregos industriais estão na Ásia isso gera um rebalanceamento entre salários e rendas no centro e na periferia isso gera no caso do centro uma inquietação porque eles perderam renda o que a gente chama da classe média mundial é o trabalhador industrial europeu e norte-americano esse perde renda e esse se você entrega a renda de volta para ele ele vai para a esquerda direita porque tem uma dimensão ideológica eu costumo dizer para os meus alunos quando você pensa em economia política é a cabeça mas é o bolso também os caras perderam renda as pessoas perderam renda e elas vão votar em quem está pelo menos dizendo que vai devolver a renda para eles então assim eu não há assim a ver o neoliberalismo ainda não necessariamente pode cair ele pode refortalecer como foi em 2010 e 11 você a questão da extrema direita não acho que o movimento desse tipo da questão da pandemia também elimina a extrema direita porque você para você conseguir eliminar isso você teria que reconstruir um grande pacto nacional internacional de uma configuração de um estado bem social generalizado e acho que politicamente a gente está muito longe disso Eduardo Vanessa infelizmente o tempo nosso nós estamos chegando perto das 4 horas eu vou ter uma outra reunião aqui 4 horas da tarde eu queria agradecer muito Eduardo dizer a Vanessa que é um prazer estar novamente fazendo esse programa com ela agora a gente recolhido aqui a gente vai fazer esse programa vai voltar né e eu queria Vanessa fazer uma última pergunta pra você e pra Eduardo Costa Pinto essa posição do Bolsonaro enfrentamento com governadores criticando essa essa quarentena que está sendo feita teve um teve uma reação grande de uma parcela expressiva da sociedade né acho que o Bolsonaro perdeu pontos significativos a gente está vendo o panelaço mas Eduardo será que ele não está jogando numa certa está jogando no tempo que eu vejo bem será que ele não está jogando para um trabalhador que vai perder no renda e daqui a uma semana esse cara vai ficando mais desesperado porque ele está vendo a fome está chegando perto dele ali eu queria que vocês analisassem um pouco esses movimentos do Bolsonaro né é esses últimos movimentos aí eu queria tanto que Vanessa quanto Eduardo falassem um pouco sobre isso Eduardo eu vou começar Vanessa é essa situação vamos lá é adotar comportamento político e trajetórias e análise não é muito trivial para o caso do Bolsonaro que eu costumo dizer que é o loucura com método essas duas combinações na verdade o que eu acho que nesse momento qual o movimento que ele fez ele tentou adotar uma estratégia de minimizar como Trump depois ele tentou adotar estratégia como presidente como Inglaterra que queria manter as coisas abertas para agradar os empresários porque a base dele empresarial continua muito as pessoas esquecem disso ele tem um apoio dos setores dominantes e os presidentes só caem se perderam o apoio dos setores dominantes a gente não pode achar que é só o parlamento o parlamento segura tira mas tem que ter o aval dos caras do dinheiro dos grandes capitalistas esse é pelo menos a minha hipótese que eu penso o tempo inteiro vou ser sintético e rápido porque o baiano fala pra caramba que é o meu caso mas vamos lá o que é o jogo que ele fez ele falou o seguinte não é uma questão política ele quer jogar o custo o custo da queda econômica nos governadores que pararam atividade econômica o Bolsonaro é insano dá pra ver que o Bolsonaro tem alguns desvios mas ele tem um feeling político não eu acho que está trabalhando em cima de pesquisa também sim sim se você observar a queda dele não foi tão grande como a gente esperava uma boa parte dos colegas questionaram eu falei cuidado existe uma certa resiliência na queda do Bolsonaro mesmo no auge dessa não estou falando isso que certo ou errado é pra gente entender como a gente tem que ter instrumentos muito claros pra achar que a gente tem às vezes a mania de achar que é autogerada a queda se você não tiver política e estratégia a gente vai se dar pode girar em algum momento não estou dizendo que vai mas ele está acirrando pra ele ter alguém pra jogar a culpa pra dizer que não foi ele ele tentou e não conseguiu então assim esse é o jogo dele isso sim a estratégia dele o tempo inteiro ele precisa de um inimigo o tempo inteiro pra jogar a culpa então ele está na sua base dizendo que a paralisação vai gerar uma caturba na economia muito maior então esse é o jogo pelo que é jogar o custo da crise nos governadores então assim essa estratégia típica do Bolsonaro que a gente tem que ficar claro e ele pode em algum momento sim dizer pro Guedes Guedes eu quero que você realmente de 200 pra 500 você vai fazer pronto senão eu te demito e o Guedes com medo de ser demitido pode fazer isso entendeu assim a gente tem que ter cuidado com o pragmatismo é claro que esse pessoal é insano não tem dúvida nenhuma mas esse tipo de estratégia a gente tem que estar consciente disso eu concordo contigo vai lá eu também eu concordo eu acho que é isso aliás ele até hoje ele foi parlamentar durante 28 anos foi eleito presidente da república mas continua dizendo que não é político que ele é o antipolítico o antistablishment nessa crise ele está agindo da mesma forma ele está tentando arrumar culpados culpados para depois dizer eu não queria fechar isso aqui é culpa deles só que ele erra por outro lado porque a população está muito dividida ao mesmo tempo que a população está triste de ver tudo fechado né o emprego indo embora o salário indo embora ela está amedrontada com esse vírus ela está amedrontada então ele está numa situação muito delicada eu não sei não viu eu acho que a gente está na desde que ele assumiu o poder bom a gente vive a maior crise do século eu acho né mas ele está assim bem na corda bamba dependendo do que ele faça que é isso que eu concordo é isso que o Eduardo diz de uma hora para outra ele diz assim não, não, não vamos gastar vamos colocar dinheiro é um salário para todo mundo ele pode fazer isso mas dependendo do que ele faça ele pode levar um tombo muito grande ou então pode ser reabilitado é difícil e tu Lindeberto pessoalmente não, não e tu o que tu acha diz aí para a gente acabar eu concordo com isso a gente tem que ter cuidado porque ele pode tentar pegar a bandeira por incrível que pareça do emprego por isso a gente tem que ser muito afirmativo agora em relação a essas saídas para a crise eu acho que a gente tem que disputar isso a gente tem que falar que cada brasileiro no momento como esse tem que receber uma renda mínima de um salário mínimo essa que o PT está falando aí para 100 milhões de pessoas nós temos que ter cuidado com o salário para o trabalhador formal nós temos que ter preocupação com a pequena e média empresa nós temos propostas a nossa proposta é o oposto disso não é Estado mínimo não são essas políticas neoliberais não é ajuste fiscal nesse momento no mínimo que a gente tem que fazer o Eduardo é pensar está pensando Estados Unidos Alemanha Reino Unido Espanha falar de um aporte de mais de 10% do PIB de recursos de gasto público na veia para impedir uma depressão econômica fome miséria porque se o Estado entrar firme a gente não é essa por conta disso é né Lindebergh a gente volta agora se o Estado não entrar firme nós vamos para a quebradeira e você sabe depois de quebrar a empresa quebrar tudo não volta assim não esse é o problema é que a gente tem que ter cuidado para que não tenha essa ruptura total e para isso é preciso uma outra função né eu acho que essa é a lição maior dessa crise a gente precisa de Estado precisa de investimento de gasto público não é isso Eduardo eu estou gostando muito Eduardo agora do pessoal desse do debate econômico dessa teoria moderna da moeda agora tem que o que é que segura o gasto público no momento como esse pensar em dívida nesse momento é uma bobagem a única coisa que podia segurar o gasto público no momento como esse é a inflação que é tudo que a gente não vai ter né porque nós também temos uma ação para a zona da economia eu acho que a gente tem que ir no momento como para superar essa crise eu gostaria valeu pessoal um abraço Eduardo obrigado viu obrigado pelo convite e estou à disposição sempre que me chamar eu estou por aqui valeu obrigado aí moçada tchau 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 Obrigado.